Oi, meninas! Hoje eu venho com um vídeo, que é um vídeo de comprinhas e presentinhos que eu ganhei de uma amiga muito querida, Patrícia. E um beijo, Pathy. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que eu comprei e depois os presentinhos. Eu fiz uma comprinha na Avon e eu comprei alguns produtinhos que eu estava precisando, aliás. É, precisando, né, gente? Foi esse Renew. Assim. Ele é um gel de limpeza facial. Assim. E eu achei a embalagem linda. Porque assim, rosinha... Ai, que graça. Adoro rosas, gente. E é um gel de limpeza facial, limpa e remove maquiagem. Só que assim, não usei ainda. E vou esperar primeiro meus produtos do projeto acabar, pra depois eu começar a usar. Faz um tempinho que eu ganhei do meu marido esse hidratante Giovanna Baby, que é essa embalagem muito gracinha. Olha que coisa linda. Uma delícia. Tem um cheirinho de cereja. Muito bom. Eu comprei também da Avon esse demaquilante. Loção removidora de maquiagem pros olhos, dos olhos, né? Eu também vou usar só depois que meu outro demaquilante acabar. Então, tá tudo fechadinho e não pretendo abrir. Comprei essa Avon refrescante. Eu adoro, gente. Porque pra dormir, depois do banho. Perfeito. Tem um cheirinho de... Ai, de neném, assim. Nossa. Ai. Gente, eu adoro. Então, é perfeito. Eu amo esses perfuminhos, assim. De bebê, sabe? Nossa, minha filha usa também. Então, a gente usa aqui em casa. É... Comprei também esse rolom, que não adianta, gente. Ele é o meu queridinho, favorito. O top, eu não deixo ele. Sempre eu mudo depois que termina. Eu acabo comprando outro, mas... Acabo sempre voltando, porque eu amo esse rolom, gente. Eu amo, amo, amo ele. Ele é muito cheiroso. E ele... Ele protege muito, assim, a pele. Muito mesmo. E sem falar no preço, né, gente? Que é muito mais em conta do que o do mercado, né? Igual esse Rexona. Não tem tanto um cheiro tão gostoso desse. E esse aqui tem uma proteção super boa. Esse aqui é muito mais caro que esse daqui. Esse aqui é bem mais em conta. E esse aqui, gente, é tudo. E é a mesma quantidade, de 50 ml. Isso foi o que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei da Patrícia. Eu ganhei esse protetor solar. Fator 10. Ele é assim. Não usei ainda. Mas vou começar a usar. Gosto esse calor, né? Então, eu ganhei esse creme prolongador da cor. Pra cabelo extingido. Davo um cheiro disso aqui. É muito gostoso. Muito bom. Ganhei esse sabonete líquido de damasco da Natura. Que eu já tô usando, ó. Muito bom mesmo. Eu tô adorando. E da Natura também. Esse hidratante de banho com enxágue. Ele é de uva verde e água de coco. Gente, ele hidrata muito. Quando ela me mandou isso aqui. Ela me deu isso aqui. Eu imaginei assim. Falei, nossa. Mas depois que eu vim em casa. Que eu fui tomar banho, né? E passar. E eu tinha que enxaguar. Aí eu falei, nossa, vai sair tudo, né? Não vai ficar hidratado, né? Gente, isso aqui hidrata muito. E agora, com esse calor. Você passa ele. Ele hidrata. E não fica aquela coisa melosa, sabe? Pegajosa. Fica muito gostoso. E a pele muito hidratada. Eu só não gostei de uma coisa. Que é o cheirinho dele, assim. Porque aqui ainda tem um cheirinho de coco. Tudo. Mas depois na pele. Quando você enxágue. Enxuga. Ele sai um pouco o cheiro. Mas ele hidrata bastante. E eu gostei muito agora pro verão, né? E bem prático. E ela mandou pra minhas filhas. Dois produtinhos. Esse shampoo. É... Do Tonhoi On. Nature. Minha filhinha derrubou no chão. Então quebrou a tampinha aqui, ó. Gente. E ele é muito cheiroso. E também essa colônia super gracinha. Também da mesma linha. Assim. Uma graça. Minhas filhas já estão usando. Gente. O cheirinho muito gostoso de fruta. E vem com uma cartelinha de adesivinho. Então isso foi as comprinhas. Os presentinhos. Eu comprei uma coxa de cama. E um... E uma cortina. Então vou mostrar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. É... Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no meu canal. Visitem o blog, tá? E... Tá rolando sorteio ainda. Super bacana. Tá, gente? Então é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.